As embalagens estão cheias e a dejar o banho... Separar e reciclar, são estes os dois princípios que a iniciativa da Câmara de Solorico de Basto pretende passar aos cidadãos menos jovens do concelho. Alguns já separavam e a partir de agora irão saber fazê-lo de uma maneira melhor ainda. Eu já era o costume antes de vir aqui separar o lixo. Sim, aprendi com a minha filha quando ela andava na universidade e ensinou-me que já fazia isso, eu era lá também e continuo a fazer e agora ainda mais possibilidades têm de fazer porque gostei muito. Não separava conforme devia de se separar, mas eu também sou uma pessoa que a vi de sozinha. E o meu lixo é pouquinho, faço o menos cuidado, mas agora daqui para o futuro vou saber melhor como é que eu ia de fazer. Outros têm hábitos mais difíceis de alterar. Eu não faço grandes pressões no lixo porque eu, para mim, pouco o lixo faço. É, em casa da minha filha, a minha filha que tem de fazer se separar, sou eu. Mas a partir de hoje o senhor vai ter uma atitude diferente? Vou dizer à minha filha para se separar melhor, até. A sensibilização não é uma tarefa fácil, mas este tipo de iniciativa faz com que a população olhe para os resíduos de forma diferente. Como eu costumo dizer, temos que bater sempre muito na mesma tecla. Às vezes é um bocadinho chover no molhado, mas vale sempre a pena e nem que num grupo de 30 pessoas se consiga sensibilizar 5 pessoas. Conseguimos sempre sensibilizar algumas pessoas. Até porque a maior parte da população não tem a noção da dimensão que o nosso aterro sanitário tem, dos resíduos que nós recebemos diariamente, quer os que vão para aterro, quer os recicláveis, a maior parte das pessoas não tem essa noção. E quando chegam cá ficam sensibilizados e começam a olhar para o seu lixo de outra forma. Na visita à Resinorte, os menos jovens passam por grande parte das instalações. Entre outros, veem o aterro, conhecem os locais da triagem e observam a lagoa dos lixiviados. Pelo caminho, são algumas as perguntas. Eles todos põem questões. Ficaram um bocado admirados com a dimensão desta empresa, da Resinorte. Põem questões sobre como é que é possível fazer tanto lixo, porque eles também não sabiam que isto é lixo de várias câmaras municipais. Portanto, isto é a Resinorte, é uma empresa que trata os lixos das câmaras municipais que habitam aqui à volta de Celurico. Eles põem essas questões e penso que, de alguma forma, vão ser aqui mais sensibilizados para a reciclagem, para a triagem dos lixos nas suas próprias habitações. Integradas na iniciativa municipal Celurico a mexer, as visitas vão continuar até ao próximo dia 5 de agosto.